e fala pessoal tudo bom como aumentar o inventário aqui ó quantidade de equipamento para você poder não ter que ficar destruindo item muito simples se você já tá jogando ao tempo você já sabe das provas de merlin então pronto toda vez que você fizer uma prova de merlin você dá aperto você pausa o jogo vem aqui em desafios completou uma merlin vem aqui clica em exploração pronto aí tá aqui ó conclua provas de merlin aí você clica em coletar recompensa ó coletar uma aí tem outra aqui cada vez que você coletar seu inventário vai aumentar olha aí tinha 20 já tem 24 conclua as provas de merlin valeu